Indicação número 92 barra 2016, senhor presidente, o signatário do presente, vereador Marcelo Gomes da Silva, vem com devido respeito e acatamento nos termos regimentais solicitar o envio de ofício ao secretário municipal de obras para que providencie o desentupimento da rede pluvial na rua Franklin Xavier, a qual vem provocando alagamento no comércio e residência daquele setor nos períodos de chuva. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos sete dias do mês de junho de 2016. Projeto de Lei número 43 barra 2016. Assunto. Dispõe sobre concessão de título de cidadania e de outras providências. Artigo 1º, fica concedido o título de cidadão itumbiarense ao senhor Gladstone Barbosa, pelos relevantes serviços prestados na nossa comunidade. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos sete dias do mês de junho de 2016. Muito obrigado, senhor presidente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.